Quatro pessoas foram presas, suspeitas de aliciar passageiros para viajar ao exterior carregando drogas. São as mudas do tráfico, né? O material costuma ser transportado dentro de malas, amarrado ao corpo ou mesmo ingerido em cápsulas. De acordo com a Polícia Federal, o número de mulheres tentando embarcar com cocaína pelo Aeroporto Internacional de São Paulo aumentou. Dois homens foram presos neste sobrado que fica em Mauá, na Grande São Paulo. Os suspeitos se reuniam aqui para planejar o processo de distribuição de drogas. Foram presas também outras duas pessoas no município de Itapevi. Um ex-policial militar e o chefe do grupo ainda estão foragidos. Eles são apontados como os aliciadores de pessoas que transportam drogas para outros países, as chamadas mulas. A investigação começou depois que uma pessoa tentava embarcar para a Europa com cocaína ingerida no corpo, nove meses atrás. Na segunda-feira, outras duas mulheres também foram presas ao tentar embarcar com drogas coladas ao corpo e em cápsulas que tinham sido ingeridas. As apreensões são recorrentes. Na semana passada, um passageiro foi retirado do voo no aeroporto de Guarulhos. Ele transportava cerca de 10 quilos de cocaína dentro da mala. O homem contou para a Polícia Federal onde tinha recebido a droga. No local, foram encontradas quatro mulheres com mais drogas. Três delas já se preparavam para engolir as embalagens com cocaína. Segundo a Polícia Federal, esse é o maior número de apreensões do tipo nos últimos dez anos no Aeroporto Internacional de São Paulo. Nos primeiros nove meses deste ano, já foram detidas 444 pessoas transportando drogas. Quase a metade era formada por mulheres. Entre elas, 70 estavam com droga escondida dentro do corpo, em cápsulas. Isso é quatro vezes mais do que o número de casos no mesmo período do ano passado. Os africantes a todo momento estão mudando as formas de transportar essa droga, de enviar pessoas transportando droga para fora, porque o valor financeiro é muito alto, eles querem evitar perdas, então eles estão sempre criando novos tipos.